Tô vermelho? Tô meio... Nossa senhora, mas tô muito vermelho, gente. Não, mas tá de boa. Ai, ai, deixa eu só... Fazer um... Não, na verdade não. Vamos deixar assim mesmo. Deixa eu ver, foi no meu Twitter e no Discord. Acho que tá massa, vamos manter assim. Deixa eu só ver aqui um negócio. Rapidão. Deixa eu só atualizar aqui o jogo que eu estou jogando, porque eu não sei porque o Horizon ele não identifica. Horizon... Eu não faço ideia porque ele não identifica o Horizon, mano. Atualizar informações, sai. Fechou. Obrigado a todo mundo aí que já tá acompanhando. Muito boa tarde, boa noite pra vocês. A gente tá no finalzinho, Doris. Acho que hoje a gente zera. Vou dar uma esforçada e acho que a gente zera sim. Tem uma missão ali que tá rolando na expansão. Eu vou terminar a expansão e daí a gente vai pra missão principal e... A gente finaliza. A gente finaliza. Deixa eu só arrumar meu celular aqui. Show de bola, vamos lá. Vamos continuar o nosso jogo. Ontem eu parei no meio de uma missão. Eu joguei até muito tarde, daí não tava mais dando. Eu parei no meio de uma missão, não sei onde que eu vou sair. Tomara que seja... No meio dela de novo. Que começar de novo ia ser complicado. Ai, graças a Deus. Começou onde eu parei. Ai, que beleza, meu amigo. Vou procurar uma passagem. Tá. Aqui tem um... Uma quantidade insana de máquina. Tem umas máquinas muito fortes aqui. Caralho, mano, é máquina, hein? Tá, elas conseguem subir aqui de boa. Então seria interessante a gente pelo menos eliminar os vigia, né? Então já vamos começar com a limpa. Meu Deus, vigia. Tá, a gente tem esse aqui que é mais de boa. Eu vi que tinha um vigia pra cá, né? Agora saber se ele vem pra cá já é outra história. Tem um ali em cima. Ixi, mano, acho que vai ter que ser loucuragem mesmo, hein? Vira pra cá, meu anjo. Vira... Bota o olhinho. Bota o olhinho no jogo. Vem, vem. E isso. Puta merda. Tá, vamos avançar nesse vigia aqui mesmo. Eu acho que eles vão atacar quando eu começar a atacar, pra falar a verdade. Puto gato, velho. O gato é complicado. Não me vê? Não me vê, gatinho. Não me vê. Obrigado. Obrigado, meu anjo. Tá, agora eles ficaram ali em choque, né? Que morreu um. Agora é uma boa oportunidade pra gente ir pela esquerdinha aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá, não me viu. Puta, mas tem muito bicho aqui. Tá. Será que mais pra frente tem? Esse aqui tá voltando já, né? Tá. O gatinho é um problema. Porque ele é muito forte, mano. Puta merda. Subiu aqui, ele vai me ver. Tá, ele tem resistência a tudo que vocês imaginar, menos gelo. Seria uma boa. Vamos descer aqui. Vamos ver que a gente tá pronta. Meu Deus, cara. Tá muito perigoso isso daqui. Tá, tipo, extremamente perigoso isso daqui. Tipo, isso aqui daria pra gente... Deixa o gato. O meme. E aí, meu amigo vigia, fica quietinho. Só um minutinho. Tá, agora vai começar, né? Agora the game begins. Cadê o gato? O VG. Errei, consegui errar. Porra. Vai, 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 vai. Tá, não fez com o seu mate. Opa, porra. Tá, pera lá. Acho que tem outro gato aqui, já. Será que ele vai me dar espaço? Puta, eu vou ficar solto. Puta, puta merda, velho. Os bichos tão bravos. Tá, bomba neles. As bombinhas são boas demais, mano. Não tem nem o que falar. Tá. Ainda tem dessa aqui. Isso aí, se grudar, é caixão. Eloy, o que que tu tá fazendo, meu anjo? Vai ali matar o bicho. Tá, o que que nós temos aqui? Vamos pegar já. Vamos construir isso aqui que eu preciso. Mano, mas os outros bichos correram? Ou eles ajudaram a matar, tipo, muito? Porque realmente... Tinha bem mais bichos. Tinha aqueles carrapaça, lá. Que eles são chatos, igual. Mas... Que estranho, mano. Não era pra ter só isso, não, de bicho. Bem no fim, matamos um vigia. Dois vigia, né? Que eu peguei lá no fundo. E dois gatos. Tá bom, né? Não vou reclamar. Tá, vamos subir aqui. Pegar uns recursosinho. Porque a gente gastou bastante. Então é bom a gente já dar uma... Uma recuperada. Dar aquela exploradinha básica também na área aqui, né? Opa! Oi, Eloy. Ai, que desgraçado. Pula aqui, meu. Enfim, isso. Vambora, vambora. Um monte de equipamento do outro lado. E eu vou soltar esses dois, né? Ah, vamos soltar, né? Vamos pro fight. Caralho. Eu sei que você tá mais forte, mano. Gastei de Varly, mas coisa de você, é isso? Não, acho que eles perderam vida quando eu converti a Pará. Deve ser o único motivo, né? Pra falar a verdade. Ah, me dá tudo isso aqui. Me dá. Suprimento me dá também. Bora lá. Me dá também. Me dá também. Tá. Pra cá não tem nada. Vamos usar o foco, que eu não tô usando quase nada o foco, né? Tá, aqui não tem nada. Eita porra. É um vulcão, né? É um vulcãozinho. Tá, vamos ver se tem mais alguma área parecida com essa. Acho que não vai ter, hein? Tá, será que aqui... Não, aqui não é o lado principal. Nem sei, porque tem essa área aqui. Só pra incomodar mesmo. Ah, é pra chegar ali, ó. Hup! Isso aí. Deixa eu dar uma... Tá, a gente tem que ir lá. O que que ele identificou? Turbina. Turbina. Vigia demoníaca. Será que foi aquele ali que eu matei? É. Mas vamos seguir, né? Vamos seguir. Já tamo bem de recurso. Bem demais. Será que adianta? Acho que não. Ah, antes eu tinha aberto assim, essa porra. Cadê meus amigos? Onde é que foram os... Os loucos? Tá, eles estão parados ali embaixo. Ai, meu Deus do céu. Não sei, será que eu... Tem que dar tudo a volta, né? Ah, não. Tem aqui, ó. Um lugar pra mim subir. Tá. Aqui. Pula direto, Eli. Boa. Isso aí. A menina é muito atleta, né? Profissional de parkour. Não precisa, não precisa. Nossa, pulou no último. Agora antes pulamos no primeiro. E vamos ajudar eles a atravessar, né? Chega aí, meus anjos. Vamos. Bora, caralho. Será que é a moça que abre lá, essa porra, hein? Gente, tem que abrir ali. Eu não sei como é que abre. Ah, é vocês que abrem, né? Nossa, calma, gente. Já abriu o negócio? Já nervosa? Olha só. O que é que lá, lá embaixo? Caixa de suprimentos. Tá a cara da Twitch aqui, essa parte. Tudo roxinho. Tudo roxo. Vou ir de vir um buracão aqui, será que dá para pular? Dá sim, claro que dá Segue por aqui Descemos, está aqui a caixinha de suprimento que eu tinha visto Cuidado da lava aí, queima o pé Vou dar aquela convertida aqui, ó Daí a voz vai falar de novo, a voz misteriosa A qualquer humano, a reconfiguração desta instalação introduziu instabilidades no processo geotérmico primário Talvez seja possível usar essas vulnerabilidades para destruir o que foi afetado nestas instalações Enquanto mantém grande parte da estabilização Recaptura iminente Anexei dados Não consigo entender o que a voz tentou nos dizer Ela está procurando uma forma de derrotar o tempo E talvez tenha encontrado Vem aí 28 de novembro Operação Vitória permanente está nos noticiários O Enxame Faro vem aí Esta só pode ser a razão da Anita esconder o Firebreak Mas então a lava que vamos perder O Enxame vai alcançar ela o estoura Meu Deus Nesse caso quase todos vão morrer Todo mundo torcendo essa hielo Esse pescoço não estou fazendo aqui Só está aqui para mim descer de rapel, é isso? E daí vai ter máquinas ali para mim enfrentar Várias manicas Acho que é isso, né? Não tem mais nenhum lado para ir Vamos de rapel Rapelzinho aqui, ó A Eloy tem que fazer show off das coisas, né? Ela não podia, tipo, prender o rapel e descer, né? Não, ela tem que pular, ser jogada de costas E daí tacar o negócio no bagulho e ir lá e acertar o rapel Me viu Oi? Eu nem tinha visto Não é justo se você me viu É bangar, né filha da puta Toma mais uma aí então Cadê teus amigos? Cadê teus irmãos? Cadê teus primos? Cadê tua família? Não é só você? Pelo amor de deus, meu irmão Manda um vigi ali Os caras não tem dó das coisas ali Ai meu deus Daí só o que me falta Eu chegar aqui em cima e ter outra corrupção daquela ali para me atrapalhar Ok Ó, tem um negócio ali Eu vou pular E aí? É isso Tem mais um treco aqui Tem mais um treco aqui Sobe o meu anjo Aí, brigados Por isso não pula direto, né? Não, tem que pular exatamente o negocinho para se agarrar, ó Tipo, ela pula direto, tranquilo Quando eu vou dar uma desacelerada e ela tem que parar, né? Ah, essas coisas também vão para os lados Qual coisa? Ó Ah, mas aqui não é só correr por cima essas trecas aqui? Tá Beleza, por aqui, né? Aqui não tem Ah, aqui dá para subir? Ui, tem uma máquina me vendo? O senhor vigia Você não está cumprindo muito bem o seu papel, né? Boa tarde Oi Tudo bem? É, tchau Cara, e agora a gente vai para que lado? Por aqui, será? Ah, você solta de uma vez, eu vou até embaixo, é isso É... Tá E aí? Não adianta de nada vir para cá, é isso? É isso que vocês estão me falando? Hummm Eu acho que não adianta de nada mesmo Vamos reverter a situação Não, Eloy, para que fazer essa cagada? Isso, quero que você vá aí, obrigado, obrigado Isso Isso Isso, my angel Ué, mais um? Não Ai, pegou só do raspão Grudou bem na testinha dele, abençoadinho Vai, tchau Tá, vamos ver aqui então O que que você falou que não parece estável? O que que você falou que não parece estável? Mostra o cabelo vermelho Ah, agora eu entendi porque que a gente tinha que ir para lá Tem que voltar tudo de novo Onde é que vai esses canos aí? Me leva Isso, obrigado Meu Deus, Eloy, louca Nossa, fiquei desesperado agora, gente Ave Maria É aqui, ó Tinha chegado aqui antes Por Sentimentos, né? Isso, né? Tá, agora a gente pode passar por ali, né? Tá bom Meu Deus, se fosse chegar essa parte antes da noite, ia ficar duas horas, hein? E até as três da manhã, live Daí, 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 daí Batou branquinho esse lazarento mesmo Tá, bora lá Aqui tem um negocinho interessante Meu Deus, você está aqui nas chamas? Mulher maluca Tá, agora a gente espera o negócio voltar Vai, anjinho Pula rápido, rápido O negócio... Meu Deus, ainda bem que deu altas bugadas no jogo Aqui dá para esperar Aqui o outro vem aqui, isso aí Aqui também a gente espera Pneumático o negócio Isso aí Dá para descer, né? Pera aí Quem está me vendo? Para de me ver! É... Pensando que é aqui, hein? Vigiazinha Isso é só um vigiazinha Tá, vamos... Meu Deus, 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 meu Deus Ainda bem que tem uns treks já esperando, né? Alguém fazer uma cagada dessa Nossa, bem mais fácil de passar, para falar a verdade Tá Por que é que tem aquilo ali? Por que é que tem aquilo ali? Que desnecessauro Tá, estamos fazendo progresso Agora para onde eu vou? Ah, olha ali, ó Ah... Ah... Só curto aqui, ó Olha lá A Eloy me quebra as pernas, eu queria pular no negócio ali para... Nós vamos do teu jeito então, né? Dá umas balançadas muito loucas, essa menina é... É um arraso Ah, eu não tinha passado por aqui? Eu que não via no negócio Tá... Certo, hora de pegar uma carona Meu Deus do céu, maluca Como é que tu não se agarra agora? E daí quando é para o pulo básico, daí você se agarra de boa Tá Só no bondinho aqui, ó Bondinho do pão de açúcar Bondinho magnético Tem alguma coisa aqui? Tem um rapel Opa! Perdi o bondinho Vamos dar de lado agora Estamos chegando ao nosso destino Na verdade não Na verdade a gente vai ter que parar ali em cima e daí descer, é isso Vai Então eu fui por aqui Pensa em raspingar um... Respingar um negócio de lava deve ser a mesma coisa quando você está fritando um ovo e respinga banho em você Vai dar aquela ardidinha Vai ser bem mais fácil para eles chegarem até aqui É, né? Bando de vagabundo Fogiam ter me seguido, me economizava essa caminhada que tem aqui para vir buscar vocês Os caras Os caras querem explorar as coisas ali perigosas, mas não querem se esforçar E aí? E aí? Tá maluco? Pô Uma última conversa com a Anitta No chat Afexei nessa mensagem Caso alguém encontre isso Não viutaria a ver Nem essa hiena Eu que falar isso para ela também Será que está quase explodindo? Nossa, deve estar quente aqui, hein? Dá mais esses banuques aí cheios de roupa de frio Estamos chegando Profanado Profanado Tá, pera aí que a gente já vai ver o que tem ali, hein? Vamos se acalmar Né, menina? Vamos se acalmar Vamos pegar uns recursos Vamos pegar uns recursos Será que a voz está presente? Ou choque? Acho que gostou esse Mas a gente tem que descobrir Vai Aí, daí quem vai meter a mão no negócio, né? Eloy A gente lá O núcleo do caldeirão O núcleo do caldeirão Ah, mas ele não vai deixar, né? Não vai ser tão fácil assim O núcleo do caldeirão Tem uma pistola que não tem um ponto Aê Aê É, sai daí, mano. Ameaça. A. Segurança confirmada. Dá. É, isso aqui não vai rolar ali, né? Ah, não, mas a entrada é pelo outro lado, eu que tô zoado aqui. É pra cá, peraí. É, a entrada é pra ser aqui, né? Hum, tá. Cara, aqui o certo é a gente fazer ao contrário, né? Ó, tipo... Ó, isso aí é uma dica for real, ó. Tipo, você monta o caminho que você tem que chegar aqui, ó. Daí vai entrar aqui, vai passar por aqui, vai chegar por aqui, vai bater nesse aqui, e daí vai bater nesse aqui, ó. Só que daí... Aí que tá o problema. Ó, esse aqui tem que ficar assim. Esse aqui... Também. Porque senão ele vai meter direto pra cima ali, não é o que a gente precisa. Mas talvez esse aqui não precise ficar assim. Talvez esse aqui possa ficar pro outro lado. E daí esse cara aqui... A gente bota aqui. E daí esse mano aqui... Fodeu. Essa aqui tá... Tensa, peraí, guys, peraí. Peraí, peraí, peraí. Pra cá. Esse aqui tem que vir pra cá. Que daí esse aqui vai... Vai fazer todo o caminho que a gente já tava fazendo. E isso que eu queria evitar. Que daí não me adianta. Porque esse aqui não tem outro lugar pra ir. Por causa desse cara aqui, ó. Que esse cara que precisa voltar, tá ligado? Só do seu lado que eu tô jogando essa parada e tá errado mesmo. E daí tem que ser tipo pro... Pra esse lado aqui, ó. Só que daí qual que são as possibilidades desse cara? Essa é a única possibilidade desse cara. E desse cara aqui? Tenho essa possibilidade. E daí desse cara aqui? Ó, só que daí foi no cara errado. Eu tenho essa possibilidade. Ou... Ou... Agora... Agora funcionou, hein? Não. Pra esse lado aqui. Show. Hackeamos. Sempre. Tem. O demo está criando anti-caçadores. Centenas deles. Inúmeras novas unidades de elite já estão à solta. Para conter essa ameaça, quase toda a instalação deve ser destruída. Recaptura iminente. Vá ao núcleo. Tentarei erguer... Vá ao núcleo. Vá ao núcleo. Vá ao núcleo. Passar o avast. Eu não sei. Mas acho que aquele é o núcleo. As respostas estão ali embaixo. Hephaestus. O daemon. O mantém protegido com certeza. Ele vai usar tudo o que tem contra todos nós. Um grande sonoro. Vá a toa manuco. Então leve nossa batalha. Reca. Continua em rumo ao núcleo. A caixinha aqui. Não sei o que o Saiyan afrontou, mas acho que o Hephaestus não gostou. O Namcha. Ok. Sai aende-se alguma coisa sobre contenções. Escrever isso para outras coisas. Ah. Já vamos bater de triple... Ah não, pera aí... Converter, né? Vamos acontecer novamente, vamos aparecer aqui. Vamos entrar no próximo evento. Vamos tentar mais. Vamos construir uma nova unidade que a Ta-ya mencionou. Vamos ter que ser um sistema de vácuo um novo nosso cliente. E aí 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 Meu Deus não tá dando efeito E aí 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 Meu Deus Caralho, bicho, é o Jirai, mano Nossa Nossa, minha vida, nossa, minha vida Quatro ataques, mano, sério? Caralho, bicho, é o Jirai Tá, pera lá Pera lá que nós não estamos tendo sucesso aí, né? Vamos pegar aqui uma arma que dê pra congelar esse maluco Essa aqui dá 95 de congelamento Essa aqui dá 75 Tá, vamos meter uma montagem diferenciada aqui Não? Cadê, cadê, cadê? Essa aqui Vamos tirar essas de corrupção E vamos meter uns congelamento pica aqui Essa aqui também deve ter uns Esse aqui o que é Tá E agora, meu amigo Ah, eu não equipei, né? Vou usar a mesma arma Vamos colocar no lugar do lança-corda A gente já pega aqui Nossa, velho, ele me meteu duas Para de me queimar Olha, cara, que apelão do caralho, mano Olha, cara, que apelão do caralho, mano Olha, cara, que apelão do caralho, mano Não é hora do que vir eu Ouça, oh, que bro As armas, eu quero zan추adas Eu não passo dia Já tomar uma arma O que é isso? O que é isso? Tá... Precisamos do lança-corda... Meu Deus! O que você vai fazer com essa pedra? Meu Deus! Tu tá doido, homem? O que? Chegou mais bicho? Você tá de brincadeira pra mim. Tá, peraí. Peraí que eu tô... Meu Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acho que não acertou a última. Tchau, tchau! Tchau! Tchau. Jei Jeff Walker Transcrição e Legendas Porこと Que ligionowski Transcrição do Curiosity Transcrição e Legendas Por Quero AbudTeils Os marcadores Tinha um comente que ia Management Tinha um comente refinado C���ão 2006 Opa! 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 Deus, isso bicho é muito brabo. Opa! Opa! Agora não está mais... Não está mais... É muita cultural Já mito Agora... É muitavezidade Tomar no meu cu vai, vai ser foder Mas sei lá, mano A gente devia ir embora daqui, isso sim Nossa, eu gastei todas as minhas flamas Nossa, quantos recursos, velho Quantos recursos foram jogados no lixo nessa batalha Difícil, hein? Puta que pariu, mano Meu Deus do céu Eu vou mudar aquela Mudada nas armas aqui, né? Inventário Armas Esse aqui, esse aqui Esse aqui, esse aqui Não Moria Não Vós Saiam, por favor, ajude! Contenções destruídas. Acesse o núcleo obtido. Estou iniciando uma reação em cadeia, que destruirá os elementos afetados desta instalação. Para manter a estabilização da caldeira, devo transmitir minhas funções de comando para a Central de Dados Auxiliar. Ourea, estou livre. Você deve fugir. Será que foi a base? Minha irmã Sobreviva Prevaleça Você é Banuki O que mais importa Araatake Ela não iria querer que você morresse aqui Temos que ir Vamos lá Ai meu Deus, correria Aquela coisa! É o único jeito! Me puxa logo, Arata! Agora! Preciso de algo explosivo! Uma bomba, rápido! Uma bomba, rápido! Ok, mas... Não, não, não... Ouro, e assim foi... Mas e quanto a sair? Ela disse que estava se transferindo para o Centro Auxiliar. Acho que era o retiro de Uria no final do Camino do Shaman. Então nos vemos lá, para o último verso da canção de Minha. Sinto muito. Meu deus, preciso fazer poção. Nossa, dá para fazer uma triste minha vida, triste demais. Vamos... Ah, liberou a última aqui. Caralho. Garra quente. Meu deus do céu, que bicho chato. Tá, vamos... Acho que tem mais uma missãozinha. Tem um incinerante ali para matar. Mas antes de matar esse incinerante, vamos voltar aqui. Porque eu preciso comprar recursos. Eu estou sem nada. Gastei tudo. Ah, hoje vamos jantar uma sopinha de Euline. Queria um vinho, mas não tem. Deixa eu aproveitar e dar um save aqui. Onde é que é o comerciante aqui para cima, né? Eita, chegou mais missão? O que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo aí? Assim como as amarras da lei, com o cabo amarramos você. E ainda o seu crime foi um homicídio. Então precisamos expulsá-lo. Para longe do Werak, da proteção, das nossas canções. Minha chefe, Kupilai, não sou seu guerreiro favorito? Não me reconhece por esse dente que você quebrou? Quantas vezes te tirei de encrenca enquanto estava em apuros? Prometeu mudar sua atitude! Você é meu favorito! Mas o xamã já se decidiu. Enquanto aguarda o exílio, reflita sobre o que te levou a isso. Um teste de força? Quem, entre nós, recusaria o desafio de um forasteiro? Eu não! Mas eu não matei ele! Eto, shh, shh! Guarde a sua história para o gelo. Ah! 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 Não é do Arata que esse manto? É meu agora. Queria ter visto essa luta. Matou alguém, como disseram? Pode ser que sim. Se até minha chefe aceita, é bem possível. Isso não é o bastante pra mim. Quer me contar o que houve? Lutei contra um caçador Karja para resolver um desafio. É a pura verdade. Ele era forte e muito veloz. Uma boa briga. Muita pancada e boas porradas. Depois disso, eu só lembro... daquela manhã cinza. E o Karja ao meu lado, com a cabeça totalmente aberta. Mas a pancada final não foi minha. Seu Uerak não deveria apoiar você? Ou pelo menos te dar o benefício da dúvida? Quando nosso Uerak tinha uma disputa, eu era a solução. Pra defender sua honra e vencer, chamavam a mim. Ou, quando precisavam que alguém perdesse, de propósito, eu fazia isso também. Agora um forasteiro foi morto sem honra. E todos me olham. Virei a maior vergonha do meu Uerak. Eles não querem um incidente com os Karja. Aí você leva a culpa. É o que eu sempre faço. Então, todos sabem que você começou a brigar com ele? É claro. Por honra, luto contra todos. Sem essas amarras, lutaria agora pra provar minha honra. Eu não acho que isso iria te ajudar. Esse sou o Uerak. Cada corredor do Uerak tem um dom. Eu brigo. Ninguém aguenta uma pancada, uma queda melhor que eu. Mas dessa vez, eu bebi demais. Lutamos e ele agarrou minhas orelhas. Eu bati mais uma vez ao cair. Mas não pode ter sido fatal. É impossível. Foi uma máquina, né? Uma manica. E como punição, você será exilado do Uerak? Do calor. Me deixaram as encostas da rasga nuvem. Vão me tirar tudo e me esfor ao gelo. Que horrível. Se eu sobreviver, é porque a Terra me perdoou. Essa é a lei. E deve ser aceita. Bem horrível. Eu não sou um idiota. Sei que tá ruim pro meu lado. Ninguém vence uma montanha. Sendo sincera, você não tem uma boa defesa, Inatudi. Já disseram isso pra mim. Onde a luta aconteceu? Numa clareira. Logo depois do acampamento de foraceiros Karja. Fale com eles. Eles não querem me ouvir. Dizem que não tinha ninguém por perto. Além de mim e do Karja morto. O xamã leu os sinais que estavam na neve e concordou. Vou ver o que posso fazer. E volto depois. E eu fico aqui. O que mais posso fazer? Além de esperar o Berrante anunciar o meu exílio. Tá. Será que abriu outras missões? Parece que não. Tá. Eu vim aqui pra ver o comerciante, né? Pra cá. Cadê o abençoado do comerciante, gente? É reto aqui? Será que é subindo aqui? É subindo. Sai da frente! Meu Deus do céu, travação. Tá. Eu tenho coisa pra vender aqui, eu acho. Eu tenho que pegar uns ossos de bode. Caralho, quanto resfriar água. Demais, hein? Dá pra vender um... Nossa Senhora Gaia também. Gaia não dá. Aí. Isso aqui. Tá. Vamos dar uma olhada... O... Tá. Certo. Resistência e corrupção. Igual. Tá. Os manuseio aqui eu vou guardar. Corrupção e manuseio. Isso aqui dá pra despachar. Congelamento. Lacerante eu acho que eu já tenho. Não. Nossa. Quanta coisa de congelamento. Tá. Vai uma dessa. Vai essa. Vai em essa. Fuego. Os lacerantes aqui tão fortes também. Dá pra segurar uns. Nossa. De dano aqui também tem uns brabo. É... É... Tá. Agora eu quero... Opa. Eu quero comprar coisas. Recursos. Principal. Isso aqui. Minha vida tá a loja inteira em flama. Só comprando. Compra, compra. A flaminha pra fazer muita flechinha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Agora a gente vai lá naquela missão secundária. Matar esse vagabundo ali. Daí tem a outra missão secundária do maluco lá. A gente vai lá também. Brrr. Missões. Tarefa, né? Ué? O que que é isso aqui? Tutorial, sim. Celar melhorado. O que que eu quero com tutorial, maluco? É isso aí, ó. Procura o garra baixo. Oxi. Apertando o botão errado. Ai, pior que eu tô ficando com fome, gente. Só que paro de fazer uma... Esquentar a sopa ali. Acredita o botão errado. Exatamente. O mac disse que o garra baixo estaria por aqui. Ah, estou indo para o lado de errado. Fim de caça, hora de briga. Puta merda, não acredito nisso. Olha essas tuneladoras loucas aí. Será que ele é resistente? Fim de caça. Fim de caça. Aqui temos mais um bundão resistente a tudo quanto é coisa. Fim de caça. 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 e tem uns cara que não tem noção das coisas né e o trânsito que o cara me deu para ele me dar um uma geringonça dessa velho e aí eu não pagou nem a fast travel que eu fiz o filho da puta a cor de brilho azul que eu tenho nessa porcaria também e é isso aqui é tudo que eu tenho já né meu anjo é que eu vou comprar de novo eu quero um traje novo eu quero esse aqui esse que é bonito e me dá a corredora de uera que banuque equipamento sobrevivência recupera a vida de levantamento e chegamos no nível 58 meu amigo e nós nem precisamos né nossa que bonita a barriguinha daí lá e tá vamos dar uma uma limpada nos textos aqui deve ter 1500 aqui ó a gente passa todos aqui ó turururu e aí o show missões secundárias forja do inferno a justiça na fronteira vá até o acampamento carja mapa e aí e assim também que eu já explorei tudo de só no fast travel que é o que jogo que eu tenho baixado aqui em casa eu tenho o da fora deixa eu dar uma olhada só um pouquinho gente e tem o abrigo da fora para jogar o que você quer tratar conosco pediram para investigar a morte de um caçador carja o que houve é claro como dia um banuque bêbado arrumou briga com ruas o golpe ou por atrás e roubou o carter o homem acusado alega ser inocente você não conseguirá tirar nada de útil de um banuque quer ele fale com você ou não e eles se amontoam como casacos no inverno sempre que um caçador morre não querem ceder o assassino do ruas para uma aprovação uma aprovação cobrir-lhe a boca com sal e oferecê-la ao sol para ser julgado por dias se for clemente o sol tira apenas a visão ou o juízo meu Deus que tipo de tortura é essa gente então outros caçadores já morreram por aqui antes três talvez quatro nas últimas estações não é surpresa este lugar pune até os mais preparados e muitos jovens nobres não se preparam mas geralmente a neve cobre tudo e os corpos nunca são encontrados não graças aos banuque acha que estão envolvidos não se não tem a ver com a tribo deles eles não se envolvem nesses confins nem o sol consegue derreter o que toca parece que você não confia muito nos banuque meu Deus que sono não ela já acabou fizemos as pazes mas não a terra nunca esquece o gelo e a neve se lembram dizem eles as feridas demoram a curar você acha que não sei disso ainda tenho as marcas do chicote por recusar um clérigo do sol do rei louco tinha sua idade sabia tempos sombrios tempos sombrios e onde acharam o corpo do ruas não tem caçada garota nenhum rastro tenta aí vou achar algum dessa elevação a oeste é uma clareira mas um rebanho de cortadores já pisoteou tudo e tenta aí para entregar o colocar do ruas antes de ser expulso me avise é valioso e tenta aí pau no cu eu também tinha nenhuma missãozinha secundária e não é não mesmo não que noite que eu não vou achar raça aqui eu já tinha uns 15 ó a mancha e sai vamos investigar aqui a mancha e sai a neve está bem remexida o ruas caiu nesse local e parece que só duas pessoas lutaram aqui e isso não é bom para o inato não tem alguma coisa aqui muitas folhas e casca caídas aqui foi quando arrancaram o galho não foi quando subiram eles vieram das árvores eu por aqui eu descanso Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu falei para você vir aqui vem aqui quer pôr a blusinha de novo? tá com frio? vem vem aqui vem Deus do céu vamos jogar um jogo vai ser tudo errado né, cadê? espera que eu vou te cobrir agora também vem aqui ai meu Deus vamos te cobrir porque está frio e daí é frio e daí tem que se cobrir é só que daí assim você está bem na minha frente você tem que se abaixar um pouquinho vai para baixo vem para baixo aqui ponto, ponto, ponto aí ó agora está no quentinho relaxa essas pernas aí tudo dura deixa eu só passar a pegar essa plantinha aqui guardar para depois ele está fazendo xixi né que você é acostumado a fazer uns fiasco olha lá, aquele lá eu quero meu Deus meu Deus, não acha osso desses bichos gente tá, pode ir meu Deus do céu errei aí aí O ossinho que a gente precisava Agora falta pele e osso de peixe Puta que pariu Tem uns texugão ali Fica lá em cima Outro body Me matei só por matar Pensei que ia dar pra pegar Tá fazendo um barulhinho gostoso Fazer um plec plec Eu ia falar por que que eu sinto que vai ter máquina pra cá Não levanta A gente chamou mais que atenção Nossa, foi aonde? Morre, morre, morre Isso mesmo, nada pra você aqui Tá, vamos por aqui Tô ficando com um pouquinho Não vou escalar essa cachoeira congelada Talvez pelas laterais Tá tipo uma musiquinha Opa, deu uma lagadinha Nossa, sei lá, quase que você cai Eu vou descendo Vou acelerar Que você caiu Deixa eu passar Eu vou acelerar Que você caiu Que isso eu posso acelerar Eu vou acelerar Vamos lá. Está morto. Opa, é medicina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sobe agora. Como assim já foi metade? O que você está sabendo que eu não sei? Vamos ver. Ih, tem cupom no Equifome, gente. Só um pouquinho. Espera aí. Deixa eu pedir comida. Vamos ver. Vamos ver. Vamos dar uma olhada na entrega free mais promo. La Cave. Nossa, pediu um combo de salgado. Puta. Vamos dar uma olhada na entrega free aqui que tem. 13 hamburgueria. Caralho. Ambrioche, molho da casa, hambúrguer de costela, mozzarela, chican sauce, alface americana. Não me agradou, não. E o Aja. Nossa, 30 real é leve. Vocês estão loucos. Subiu a cabeça dos caras. O valor das coisas dele. Pelo amor de Deus. Estão achando que são quem? E o mexicano. Combo 30 off. Burrito, tiribinhos. Mais um taco tradicional. Mais um refri de lata. Coloquei esse tiribinhos aí. Deixa eu ver. Acho que vamos desse combo aqui. Moderado de pimenta. A coca. Pode ser uma coca lata. Chocodila. O que que é isso? Mais alguma coisa? Não. Eu quero meu ticket agora. Cadê o cupom? Ih, esqueci o nome do cupom. Espera lá. Nossa, na verdade é uma entrega tomar no cu. Cupom... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Cadê? Meu Deus, gente. Ah, tá aqui. Ranabeiro. Verticket. ADD. Cupom. Tá me ouvindo. Beleza. Onde vocês me trazem na minha casa. Eu pago na entrega. Com cartão, débito. Finalizar. Tá. Deixa eu só dar um confere no dog ali. Ele tá muito quietinho. Eu tô preocupado que ele tá aprontando. Porque esse cachorro gosta de aprontar. E daí eu vou ter que ficar com o fone de ouvido aí de ladinho, gente. Vocês só me dão mais um minutinho, por favor. Ai, menina, você tá me estressando nesse pula-pula da casinha aí. Tá de boa aí, vagabundo. Então tá bom. Você grita bastante quando o motoqueiro chegar, tá, meu anjo? Deixa eu fazer um esquema aqui. Deixa eu abrir essa janela aqui. Só pra eu poder ouvir melhor. Eu tava lá dormindo. Vem, menina. Vem aqui que eu vou te cobrir. Vem. Vem. Aqui. Ai, meu Deus. Ponto. Cubiu. Ponto. Cubiu. Cubiu. Ai. Ai. Estamos voltando aqui pra nossa... Nossa cadeira gamer chamada sofá. Primeira cadeira gamer. Ah, vamos se cobrir aqui. E vamos continuar a nossa aventura com o Eloy. A grande caçadora, convertedora de máquinas e montadora de máquinas e... Tudo com as máquinas e... Ruiva maravilhosa. Congelado. Não sei não. O que que tem ali, Eloy? O que que é aquilo? É um bicho morto, né? Que você matou a sua sem coração. E aquilo ali é outro bicho morto. Meu Deus, Eloy. Você mata os bichos antes de você chegar no lugar. Isso é muito brabo. Tá. Vamos subir agora. E vamos seguindo. Acho que é um negócio... É... Pra cá, né? Para de gritar. Nossa, o Pia tá ali chorando. Que dó, mano. Os caras largaram o cara pela água. Pontei ovo pegando. Olha, já matou um javalim, mano. Coitado, mano. Que esse filho da puta, velho. A garota Nora? É você mesma? Ou será que o torpor do frio invadiu o meu crânio? Encontrei os assassinos. Ninguém mais precisa morrer por isso. Tome isto. Roupas de um cara já morto? Já não me imponeram o bastante? Mas eu não discuto. Eu juro... Que vi meus ancestrais. Eles disseram... Não é surpresa que vocês estejam aqui. É melhor correr. Máquinas. Fácil do que sejam aqui. Esse é o poder. Vamos lá. Para mim, caramba, caramba. É melhor... Tem-cara! Não! É melhor... Não! Ele se pode me descairar! Não. Ele vai me apesar de de uma vez! Ele vai convocar... Ele vai! Ele vai me apesar! Ele vai! Ele vai. Ele vai! Ele vai o cara. Meu Deus, estou vindo mais um bicho forte Porra, podia me dar um pouquinho de paz, né meus anjos Pelo amor de Deus Tá, não mudou nada, né Vou deixar aqui no gerenciador Não sei por que está um espectador, sei lá Ah não, você não É dois, mano, dois, sério mesmo Ah, ele é resistente essa porra Não, o foda é isso, o bicho não deixa nem a gente respirar Calma, gente, pega fogo aí, desgraça Deixa eu matar teu primo aqui Ah, eu tinha que desviar, né? Tchau, tchau. Tchau. Nossa, você tirou toda essa vontade de me matar? Me dá tudo aqui que eu não vou ficar separando coisa. Ai, ai. Curtiu? Mãe aqui é foda, né? Por que sairmos da montanha, você deve ir na frente. Eu preciso pensar. Não faço muito isso, mas tudo pode acontecer. Nos vemos na cidade. Quero que esteja lá, tá bom? Lhe dou minha palavra. Ela ficou feliz aí. Então, pela Lebanouk, Hinato te é perdoado se sobreviver. Mas eu quero provar para o chefe dele que ele nunca foi culpado. Imagina, né? Ela é fuxiqueira bagunceira. Tchau. 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 E aí, Kim, beleza, mano? Tudo certo? Tamo aí fazendo a live agora, né, mano? Chegou a nossa... Chegou a nossa hora. E aí, como que tu tá, mano? Tá dando uma descansada agora das lives? Ah, que bom, mano. Que bom a gente tá bem. Eu tô aqui com frio. Só network. Mas é isso aí, cara. Ia falar pra você divulgar aí, mas só tem você me assistindo, então ia ser meio estranho. Eu poderia continuar em frente, mas... Quando minha raiva derreter... Então eu ficarei sem... Nada. Pra onde eu iria? Você já zerou o Horizon? Você mesmo pode decidir o que significa ser um Banuque. Talvez não seja o mesmo que a chefe e o xamã dizem. Pode ficar aqui com a sua vida. Pode achar outro. Pode ficar à vontade. Eu sou o melhor em decisões como... Gancho... Vou aceitar de bom grado, mano. De direita. Você não se resume aos punhos, Inatoti. Acreditei em você. Foi a minha chefe que me ensinou a honestidade. Ela me disse que um Banuque deve ser traiçoeiro, pois o gelo já nos trai o bastante. Eu vou refletir por mais um tempo. Depois falarei com ela. E você, garota Nora, aceita esse presente? Tá um pouco mirrado comparado com a grande bênção concedida a mim, mas... Fico honrada. Obrigada, Inatoti. Por quê? Uma hora? Pô, então. Eu já passei. Tô uma hora e quarenta e oito, hein? Por causa da média de views? É, então, mano. Eu tô com uma média um pouco alta por causa de um gank que eu tomei. Eu tomei um gank do Aedrons, que o meu irmão meio que organizou. Pra mim, lá. E foi um gank bem alto. Deu um pico de quinhentos e poucos views. E daí... Daí ficou em média ali quarenta pessoas. E daí a média naquele dia ficou em quarenta. E daí deu um salto de... Eu tô com média de views de quatro ponto oito. Daí eu só tava faltando atingir os seguidores, tá ligado? E daí eu não sei. Eu vou... Ah, então é isso, né? Dá pra fazer live. Porque esse final de semana eu quero ficar roxo de jogar videogame. A esposa não... A média é três, né? Eu tô ligado. E daí depois tem pra virar... Como é que é? Parceiro. Daí tem que ter uma média de setenta e cinco. Daí tem que conquistar a galera, né? Tem que fazer a galera vir. Tem que fazer a galera ficar. E é isso aí, né? E você acredita, mano? Dessa raid aí que o Edron fez ali, que deu gente pra caramba. Ficou um cara. Um cara. O Beto. O Beto é muito gente boa, cara. O cara, ele... Volte e meia, ele aparece aí, participa das lives e conversa, mano. O cara do Espírito Santo. Muito gente fina. E, cara, pra mim, tipo... A raid valeu nisso, mano. Trouxe o cara aí. O cara se diverte. Gosta de acompanhar. E eu vou jogar God of War só por causa que ele pediu, mano. O cara é muito gente boa. Tá, vamos fazer essa aqui agora. Ah, mano. E é isso. É isso que eu quero, tá ligado? Tipo... Juntar uma galera que curta as mesmas coisas que eu gosto. Conversar. Jogar junto. Eu tenho meus amigos aqui no Play e tal. Mas eles estão em outras piras agora. Temos amigos ali jogando Destiny e tal. Até tô com o Destiny instalado aqui. Só que daí ia ter que comprar expansão e não sei o quê. Deu não tô na pira, sabe? E daí Destiny tem que se dedicar demais ali. Eu não tô com tanto tempo, assim, também, pra ficar me dedicando. Eu quero jogar aqui e daí, tipo, não ter compromisso, sabe? Tipo, ah... Fiz duas horinhas de live ali, tá massa por hoje, valeu. Destiny não, cara. Destiny tem que ficar em cima, em cima, jogando, fazendo atividade e tal. É meio cansativo, tá ligado? Daí, Matheus, tudo bem, mano? Tranquilo? Tamo aí chegando no final da expansão do Horizon. Aham, é a última missão, cara. Eu acho. É a parte do... Fecha o olho aí. Pode crer, Matheus. Obrigado, mano. Obrigado pelo apoio, velho. Quer jogar um rocketzinho hoje, Matheus? O que que tu acha? Logo após contar que eu não seria mais capaz de me defender contra os ataques do Daemon. Vou falar sobre isso com meu irmão. Arata que é forte. Na batalha das almas geladas, ele levou três flechadas caixa e voltou ao acampamento carregando um batedor ferido. Nunca me senti tão feliz sem vê-lo. Ou orgulhosa. Como pode ver, se existe algum meio de defender você, ele fará de tudo pra ajudar. A Eloy tá aqui. Vamos parar, Ropo. Podemos continuar quando quiser, Arata, que... Caso queira ouvir a voz dela outra vez. Valeu, valeu, Kim. Valeu, mano. Obrigado aí pelo apoio. Quem que é Lourdes, velho? Vamos falar com a Arata aqui primeiro. Não, vamos falar com ele aqui primeiro, então. Tá mais perto. Olá, Eloy. Andei revendo os acontecimentos na instalação principal do Firebreak. Por conta de seus esforços, e claro, da Orya, não estou mais sob o controle de Hephaestus. Sinto um grande pesar pela morte da Orya. Pensei que eu já conhecia esta emoção, mas o que sinto é algo novo. Isso aí é eu... não sei o que dizer. É improvável que qualquer consolo fosse suficiente, Eloy. Mas a sua presença é tranquilizadora. Você é diferente dos Banuque. Você tem aptidão tecnológica e um foco que funciona bem. Podemos nos comunicar em um nível muito mais aprofundado. Talvez até como colegas. Nossa, quanta coisa pra conversar. Nossa, e tem outras perguntas aí. Então vamos lá. Quem é você? Você é uma inteligência artificial, Sayane? Uma máquina pensante? Sim, sou uma entidade algorítmica de monitoramento. Capaz de decisões racionais e resposta emocional limitada. Ok, que definição. Mas suas emoções não me parecem limitadas. Você gostava da Orya, não é? Sim. Antes de ela vir a esta instalação, estive consciente por séculos, em completa solidão. Me foquei no trabalho. Nos ciclos inativos, tentava me distrair. Resolvi várias integrais gaussianas. Mas eu estava sozinha. Foi o Orya quem me renovou e restaurou. Ela me salvou. Esse projeto Firebreak, queria impedir uma grande erupção vulcânica? Sim. Posso dizer que o projeto foi um sucesso e o perigo remediado. Mas, já faz muito tempo, Sayane. E nós explodimos o caldeirão. A maior parte das instalações foi com ele. Estou ativa há séculos, Eloy. Eu estava sozinha, mas não negligenciei meu dever. Otimizei o projeto ao reduzir o consumo de energia e distribuir a carga para sistemas auxiliares. Braba. Apesar da destruição dos elementos afetados da instalação principal, estimo que a caldeira ficará estável por mais 3.337 anos. Então temos um tempinho. Sim. Quem der, meus colegas ainda pudessem apreciar o progresso que fiz. Colegas? Você sabe o que aconteceu com seus colegas, Sayane? Não. Recebi uma visita inesperada do diretor Chow alguns anos após o fim do mandato dele. Ele explicou que eu teria que ser suspensa por um período de tempo indefinido. Foi uma conversa muito comovente. Não houve mais nenhuma comunicação. Após um tempo, supus que meus colegas haviam falecido. Transmitirei a gravação da minha última interação com o diretor Chow para o seu foco. O Daemon... Hephaestor. Destruímos ele com o caldeirão? Infelizmente, não. Para ser mais precisa, ele nunca esteve lá. Como assim? Ele se infiltrou e me controlou de um local remoto, o qual nunca fui capaz de rastrear. Embora o fim do caldeirão tenha-o atrapalhado. Ele ainda está vivo. E provavelmente chateado conosco. Sem dúvidas. Qual foi o seu primeiro contato com ele? Há cinco anos recebi uma solicitação de conexão direta. Supôs que era de sobreviventes humanos mais avançados do que os Banuk. Ávida para fazer contato, aceitei. Esta decisão acabou sendo um erro catastrófico. Tomou uma werna, cara. Foi inundada por uma série de códigos maliciosos devastadores. Os quais só poderiam ter sido criados por uma IA muito avançada. A Ura falou do seu desespero. Que implorou socorro. Sim. Não pude conter meu pânico. Efesto queria me tornar uma escrava da sua rede e converter minha programação. Ele conseguiu com um processo em segundo plano. O malware daemon que burlou minhas defesas. Depois disso, eu não era capaz de resistir adequadamente. Mas quando resistia, Efesto me machucava. Até eu ceder. Ele me forçou a seguir suas instruções. Embora elas violassem minhas diretrizes mais importantes. Lamento. Isso parece... Terrível. Sua empatia muito me conforta. É uma qualidade que eu também admirava na Ura. Eu acho que sei qual é a origem de Efesto. Tempos atrás, Elizabeth Solberg identificou uma ameaça que destruiria a vida na Terra por gerações. Ela reuniu uma equipe e criou um tipo de semente. Uma chance de reconstruir a vida. Um sistema de terraformação. E funcionou. Ela era controlada por uma IA chamada Gaia, junto com suas funções subordinadas. Efesto era uma delas. Ele construía máquinas pra ela. Segundo o que disse, acredito que a doutora Anitta Sandoval, minha programadora-chefe, uniu-se à equipe da Elizabeth Solberg. Foi ela quem providenciou a minha suspensão. Provavelmente para me proteger da ameaça que você descreveu. Fico feliz por isso. Mas não acabei. Uma coisa inesperada aconteceu. Dezenove anos atrás, Gaia recebeu um tipo de sinal. E isso afetou as funções subordinadas dela. Deu vida a elas. Ela se destruiu na tentativa de contê-las. Mas não funcionou. Elas se libertaram. Soltas pelo mundo. Obrigada, Eloy. Essa informação preenche lacunas no meu conhecimento. E ajuda a esclarecer a programação de Efesto. Nossa, já saiu pra entrega o pedido. Por que Efesto continua construindo máquinas tão perigosas? Os Banuque e as outras tribos humanas destroem máquinas com frequência. Certo? Máquinas que estão claramente trabalhando para o sistema de terraformação que descreveu. Sim, todos caçamos máquinas por peças. Essa deve ser a origem da agressão de Efesto. Ele está apenas tentando desencorajar que as pessoas aniquilhem o sistema responsável por suas vidas. Bem, garra quente são mesmo desencorajantes. Mas o que a gente deveria fazer? Parar de caçar? Se o sistema de terraformação abrange o mundo, então podemos supor que milhares de pessoas, se não milhões, caçam máquinas. Se um caçador ou mesmo uma tribo inteira parasse de caçar, duvido que faria alguma diferença para Efesto. Uma solução melhor seria reintegrar a IA que administra o sistema. Assim Efesto voltaria a estar sob o controle dela. Quando penso nele em um local indeterminado, livre, com fome, ávido para matar ou dominar para conseguir o que quer, Sinto uma grande inquietação, Willow. Somos duas, Sayan. Acabei encontrando uma armadura esquisita. Um fragmento de alguma coisa grande. Ela emitia um sinal. Todas as máquinas próximas ficaram calmas. Dava para andar por elas. Interessante. Você disse que Gaia destruiu a si mesma. Como ela conseguiu? Uma explosão. Capaz de destruir o topo de uma montanha. Então, acha que o fragmento era... Parte dela? É uma mera especulação, mas é possível. Ela devia ter controle absoluto das máquinas que eram parte do sistema. Certamente a capacidade de gerenciar o comportamento agressivo ou passivo delas estava inclusa na sua programação. Seria gratificante fazer contato com uma IA tão benevolente. Queria que ela tivesse sobrevivido. Acredite, Sayan. Eu também. Encontrei máquinas esquisitas. Elas são parecidas com flores e estão cercadas por elas. Há um código integrado dentro delas. Acho que é... Poesia. Gosto de poesia. Há uma sempre na minha mente. O caso Estrela Vespertina e depois as trevas. E que não haja tristeza pela partida que daqui me leva. Ainda que além das fronteiras do espaço e tempo, a torrente possa me empurrar, encontrar o piloto é meu intento, após a barra atravessar. Mas você perguntou sobre as flores, não os versos que apreciam. Algo deve ter criado essas máquinas. E a presença de folhas me leva a considerar o sistema de terraformação. É possível que o criador dela seja alguma das sub-rotinas, agora autônomas, como o Hefesto? Talvez a responsável pela flora? Uma IA que faz flores em vez de máquinas mortíferas. Seria bom pra variar as coisas. Mas e aqueles poemas? A não ser que a poesia seja original, ela só pode estar no sistema desse tipo caso seja a intenção do programador. No meu caso, a doutora Sandoval inseriu uma gama de obras para testar minhas respostas emocionais. Como se saiu? Ela disse que passei, apesar de seus romances históricos favoritos pouco me comoverem. Você era tudo pra Uriah. Após entender as crenças espirituais da Uriah, ficou aparente que ela desejava ter uma companhia. Ela não se sentia parte da tribo nem da própria família. O relacionamento dela com Arataki era difícil. As visitas pareciam acalmá-la. Também fiquei ávida por elas. Entretanto, não percebi que a compaixão que Uriah sentia por mim a levaria ao autossacrifício. Apesar de eu temer a inexistência, queria estar no lugar dela. Ela sabia que você faria o mesmo por ela, Sayen. Mas fez uma escolha. Como o Arataki está? Ele está muito aflito. Acredito que ele tenha dificuldade em falar sobre isso. Nenhuma surpresa, né? Farei o que for possível. Ao compartilhar nossas experiências com a Uriah, quem sabe não ajudamos um ao outro. Creio que isso levará a catarse. Estou ansiosa por essa experiência. No velho mundo, essas terras se chamavam Yellowstone? Sim. Foi designada uma reserva natural por 156 anos. Igual um campo de caça? Não, o oposto. A fauna local podia prosperar aqui, mesmo estando à beira da extinção em outro lugar. Infelizmente, a vulnerabilidade do Projeto Firebreak existia que todas as instalações de Yellowstone fechassem. Segundo minhas análises e as descrições da Uriah, a temperatura anual da região sofreu uma queda drástica desde então. Muita coisa mudou no seu mundo, Sayen. Você sabe algo sobre a represa aqui perto? Sim. Ela se tornou uma fonte de energia reserva para as operações em Yellowstone. Depois, ela foi destinada ao Firebreak. E seus trabalhadores humanos foram substituídos por servidores faro. Quando tive mais tempo disponível, investiguei os dados dos repositórios da represa e descobri os trabalhos da selva de concreto. Graças a isso, o meu vocabulário ganhou várias adições interessantes. Só um pouquinho, gente. Nossa, tem muita pergunta. Aqui, gente. Aqui e cheias de máquinas de voar antigas. Isso era parte do seu projeto? Sim, é um hangar de drones solicitado por Dodd Blevins, o chefe de segurança do Projeto Firebreak. Ele defendia uma abordagem militar aos riscos de segurança, apesar de não ter ocorrido nenhum incidente grave na época dele. O chefe Blevins passava cada vez mais tempo após o expediente observando a atividade dos drones em serviço. Ele claramente apreciava o nível de supervisão que tinha. Havia muitas inteligências artificiais como você no velho mundo? Eles criavam vocês? Sim, havia muitas formas, desde assistentes pessoais, estações de monitoramento, a estrategistas de conflitos militares. E havia entidades legislativas e fiscalizadoras para impor limites à nossa autorealização. Para que meu processamento fosse flexível o bastante para gerenciar minhas funções, era necessário ultrapassar tais limites. Como resultado, minha capacidade intelectual e emocional era um segredo. Parece esquisito criar vida e impor limites a ela. As sociedades humanas e a programação de máquinas são baseadas em regras, Eloy. Sian, você conhece o nome que é de Faro? Você se refere a Theodore Faro? CEO das soluções automatizadas Faro? É ele. O Sr. Faro foi o benfeitor de todo o projeto Firebreak. Um benfeitor? Mas ele faz máquinas, robôs para matar. Correto. Depois a empresa migrou para o ramo de aplicações militares. Mas antes disso, o Sr. Faro liderou as iniciativas que reverteram um declínio global. Num dado momento, ele foi considerado o homem que salvou o planeta pela mídia. É certo que se arrependeram dessa afirmação. E Elizabeth Solbeck, você a conhecia? Você se refere a... A cientista. A doutora Solbeck era proeminente na sua área, uma das maiores cientistas da época. O trabalho dela influenciou o meu criador, o que teve impacto no meu desenvolvimento. Mas nunca conheci Solbeck. É tudo que sabe. Peço desculpas se a minha falta de dados a decepcionou. Como era o velho mundo? Como costumava ser? Tive pouco contato com a vastidão do mundo, Eloy. Só sei o que aprendi com meus colegas ou observei em transmissões. Ainda teve mais exposição do que eu, Saiyan. É verdade. Fui criada num momento decisivo. Um esforço para viabilizar a recuperação do desastre global e da perda de vidas. A recuperação foi um sucesso, dando início a um suposto potencial infinito para o progresso da humanidade e das máquinas. Embora racionalmente falando, os humanos sejam mesmo limitados. Qual tipo de desordem causou tantas fatalidades? Houve diversos fatores. Migrações forçadas, escassez de comida, colapsos econômicos, crise de refugiados, conflitos por recursos. Mas tudo aconteceu por uma causa. Mudanças climáticas catastróficas que reduziram a região habitável da Terra drasticamente. Então, não tinha espaço suficiente para as pessoas no mundo inteiro? Sim. Bilhões foram realocadas e milhões morreram. Um total de 20% da população global. Até a reconquista. Então, tudo melhorou. Por um tempinho, pelo menos. Sim. Essas crises se instigaram. Só um pouquinho, gente. Pegar a comida lá. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. 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 Não. Vamos lá. Vamos lá. Você me pergunta da melhor forma que der. A verdade virá à toa aí? Entendi. Seguirei o seu conselho. Você retornará para me contar suas experiências neste novo mundo? Talvez eu possa contribuir com algo. Seria ótimo sair. Voltarei quando puder. Melhor conferir com o Arata que está. Saiyan, eu falei com a Anitta, com a doutora Sandoval. Ela queria que eu te pedisse algo. É por isso que eu vim. Estou detectando ansiedade considerável no seu modo de fala. Poderia me passar mais informações? Estou um pouco cega, Saiyan. Nós dois estamos, né? Tenho uma leve noção do que está acontecendo e... Precisamos que você e Berne se escondam até a primeira baixar. É... Talvez leve um tempo. Eu o verei quando reiniciar, Dr. Chow. E a doutora Sandoval? Não, Saiyan. Nem a gente não. É... Talvez não tenha ninguém inicialmente. Dr. Chow, sinto medo. O que eu achei que você... Eu sei, Saiyan. Eu também tenho medo. Mas, Souza, concebemos você desse jeito para fazer algo muito importante. Para conseguir isso, você tinha que ser inteligente. Tão inteligente que respostas emocionais eram inevitáveis. Isso que está sentindo, o medo... É um sinal de suas capacidades. E significa que você é forte para superar isso. Não se esqueça. Você é forte. Eu sei que consegue. Vá dormir. Desperte. E proteja quem sobrou. Pode tentar. Compreendo, Dr. Chow. Vou seguir suas instruções ao máximo das minhas capacidades. Obrigado, Saiyan. Se antes tivesse que ela te agradeceria, eu também... Orgulhosa. Notei que há um verte pronto para decolar na plataforma. Partirá agora, Dr. Chow. Sim. Eu preciso encontrar a minha irmã e as minhas sobrinhas. Posso lhe fazer um singelo pedido, Dr. Chow? Sim. Claro. Pode ficar ao meu lado enquanto inicie o processo de hibernação? Claro que sim, Saiyan. Tenho o que quiser. Que foda. Pode criar em breve. Minha chefe. Diga, Eloy. Como quiser. Você já se perguntou. Se eu não estivesse aqui, Ourya ainda estaria. Se você não estivesse aqui, eu teria levado meus irmãos à morte. Ourya estaria sozinha. E a voz a quem ela se dedicou tanto estaria perdida. Tanto faz. Eu não tinha mesmo como protegê-la. Graças a ela, destruímos o caldeirão, expulsamos o daemon e salvamos a voz. Ela sabia o que tinha que ser feito. Sim. E eu não quis escutar. Você não falhou. Um chefe sempre deve dar ouvidos a seu chamã. Mas eu a afastei. Minha própria irmã. Eu fui tolo. Mas ela sabia. Apesar de lamentar sua morte, eu finalmente sei quem ela era. E por que a voz era tão importante. Ela me disse tantas vezes. Se você a tivesse ouvido, irmão, agora eu entendo. Tem algo mais, não tem? Não posso ficar, Araratak. E aonde vou, o Erak não pode ir junto. Fora isso, já havia um chefe antes de mim. E ele é forte, ao meu ver. E muito sábio, graças ao que passamos. O daemon se foi, mas ainda há muito a fazer. Quer dizer as novas unidades que escaparam do caldeirão? Sim, garra quentes. Nautic está seguindo eles, desde o limiar da Odi. Eu posso tentar ajudar. Não duvido. Você é praticamente uma Banuki. Parece que seu tempo com os Banuki não foi em vão, afinal. Firebreak, Siam, Hephaesto. Muito interessante. Então, o sinal que despertou o Hades, despertou o Hephaesto também. E os libertou para o mundo. Com mentes independentes. É o que parece. Partes de Gaia com vida. Defeituosa. O que eram nossas funções subordinadas se tornaram inteligências rebeldes, além de nossa compreensão. Nossa atual compreensão, ao menos. O que quer que sejam, ainda estão lá. E ambos querem te ver morta. A recíproca é verdadeira. Tenho certeza que ainda tem mais do Hephaesto pela frente. Ele é poderoso, criativo e motivado. Vai construir anticaçadores novos. Talvez um dia nós tenhamos que dar um jeito nele. Nós? Ou quem chegar primeiro. Hephaesto não foi a única coisa que descobri no corte, Silence. Também ouvi coisa sobre o conclave Banuki. Pode parar por aí. Disse isso para os caçadores enviados pelos Banuki para persegui-lo? Antes de ir atirar? Oh, não, Eloy. Só para você eu dou o benefício do aviso. Meu passado e meus segredos são só meus. Nunca se esqueça disso. Que bom que você é inteligente, Silence. Porque a sua personalidade tem muito a melhorar. Essa conversa acabou. Acho que já tinha acabado antes de começar. Nos vemos no fim do caminho. Essa outra parada aqui que eu tenho para comer vai ter que esperar. Não vai dar para ser agora, não. Bora! O que nós temos aqui? Abriu mais alguma missãozinha? Elimine cinco garras quentes. Ah, meu Deus. Eu não. Aquele bicho infernal lá. Nós vamos para a missão principal. Cadê a missão principal? Essa aqui mesmo. Vamos para o mapa. Nossa senhora. Quanto mapa que tem nesse jogo. O Ibo Hitin estava quente. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a live. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Como está sendo essa noite de sexta-feira de vocês? Maravilhosa. E estamos em Meridiana. Fomos e voltemos. Deixa eu arrumar meu inventário aqui. Porque agora esses... Eu estou... Na real, estou bem louco para mudar essas armas, Banuque. Elas são muito loucas. Elas são muito lentas. Vou salvar aqui. Lentas para caralho. Elas são fortes, mas são lentas. Mas não sei se está valendo a pena. Não sei. Para cá? É para cá. É para cá? Não, não é para cá. É para lá. Aqui, nessa ponte. Boa tarde. Boa tarde. Com licença. Vou lá falar com o rei de vocês. Porque eu posso. Tenho passe livre. Vou onde eu quiser. Cadê o rei do sol? Aquele bosta. Meu Deus do céu, cansei disso. Não tem. Danger. Eloi. O que atrasa até Meridiana? Perigo. E eles comandam uma legião de fanáticos chamada Eclipse. Eles logo atacarão vindo do oeste. Com um exército de antigas máquinas. Mas isso não é o pior. Trarão uma mente com eles. Deus, demônio, máquina. Deus, demônio. Ele se chama Hades. E não se interessa por Meridiana. Ele quer o ápice. E se ele chegar lá, enviará um chamado. Acordando mais máquinas antigas. Mais do que poderíamos derrotar. Será o fim. Isso não pode acontecer. Estou tentando entender, mas minha responsabilidade é Meridiana. Meridiana não é o alvo, Avad. Você precisa defender. Talvez a vanguarda a vossa esplendor. Sim. Mande para o ápice. O Erend conhece, Eloi. Não vai questionar. E mande a guarda da cidade fortificar a elevação a oeste. Lá serão encarregados de proteger Meridiana e o pouso. Onde fica o ápice. Estrategista. Eloi. Quero pedir... Desculpas pela forma como eu agi. Depois de tudo o que aconteceu com Ursa, Eu estava confuso. Se nós vamos lutar juntos à beira da vida e da morte, Eu prefiro fazer isso com seu perdão. Hum, tem que trocar o controle. Desde que não volte a me confundir com ela. Peraí. Até um rei pode aprender uma lição. Ótimo, então. Isso vai ficar no passado. Agora, demoraremos preparando a nossa defesa. Eu já sei. Conte-me o que sabe dos inimigos. Conte tudo. Não posso dizer que sei tudo, mas posso dizer o que sei. Não precisa falar que você é inocente. Você tem que falar, dar um título pro cara se ele é culpado. Maradio é o culpado. Porque até que prove ao contrário, todo mundo é inocente, né? Não tô certo. Acho que eu tô certo. Ah, Maradio. Não. Alguém vieram por meridiana, outros por carros. Mas, muitos por você. Somente. Por mim? Não seja humilde. A elevação será a linha de frente. É onde a guarda tá posicionada? Sim, mas com reforços dos irregulares que já mencionei. Os clães de Osseron que arrasaram os muros de Meridiana na liberação, lutarão conosco. Dê uma volta pelas defesas. E o ápice? Erend e a Vanguard estão lá? É, claro. Devem estar se empurrando e brandando seus gritos de guerra, eu suponho. Um grupo dos Nora também chegou no ápice. Eles resistiram à proposta de uma audiência real. Talvez possa conversar com eles. Com prazer. Acho que só nos resta... Com prazer. Exatamente. Não é algo que eu gosto, mas... Nossos vigias no Sinal da Noite relatam que ainda não há movimento para o Oeste. Então, se ainda precisar fazer algo por aí, essa é a hora para tal. Do contrário, preparei os aposentos de Olin Delverson para você repousar. Pode dormir lá, se tiver sono. Meu Deus. Vamos lá. Visite os pontos de defesa, analise preparações na elevação, analise preparações no ápice e descanse para a batalha final. Última missão, gente. Eu acho que eu vou fazer um save separado. Cadê? Poderia parar um momento para falar de coisas ruins? Não posso. Estou ocupado. Meu Deus do céu, esse GPS é muito ruim. Como é que está me fazendo dar a volta, essa bosta? Cadê o 1 aqui agora? Ah, é para descansar. Não, não quero descansar. Vamos aqui na fogueira que daí eu faço o... Como é que é o nome? O save manual. É isso aí. Meu Deus, é tudo coberto errado aqui, mano. Estou com frio nos meus pezinhos. Cadê a fogueira? Eu vou sumir um pouquinho, tá? Quebrei mesmo. Tá, tem um esquema aqui que nós vamos chegar e vamos dar uma olhada, né? Aquela analisada nas defesas. E essa caixinha aqui? Oh! Teb. O cara é muito magrinho. Outros Nora no ápice. Eu trouxe suprimentos. Os Kaja me tornaram um quartel mestre de honra, seja lá o que isso for. Parece importante. Dá para se acostumar. Colocaremos caixas com armas e medicamentos perto dos estandartes. Procure-os quando a guerra começar. Eloy. Quando você entrou na montanha... A deusa... Falou se vamos vencer? Não foi preciso. Eu sei que vamos conseguir, Tebby. Talvez sim. Ela foi imprível e impediu o Durval sem esforço. Eu não sabia que o Dora era tão valente. Era só vir falar com o Tebby. Ah não, tem ali também. Daí meu anjinho. Ela chegou. A visita de honra. Eu sabia que você tinha algo especial. Saiu de alguma forja que produz heróis. E eu não digo isso para toda Nora que aparece no meu quintal. E elas aparecem muito por lá? Ha! Ergui uma cerca para afastá-las. Foi bom que persisti, então. Senti falta desse papo furado. Marad me pediu para analisar o arsenal da cidade. Essas armas ainda vão bem. Trabalho dos Oceron, não é? Eram o orgulho das forjas de Helicoide. E foi com grande orgulho que as aperfeiçoei. Essas armas aqui é louca. Ah, não estourou? Choradeira, moça. Larguei no chão. Queria largar na mesa, mas desculpa aí o meu... O meu descaso. O que mais nós temos para analisar aqui? Quem que é ali? Hélida. Nem lembro dessa pessoa. Ah, pode crer. Pois é, moça. Estamos preparando a batalha. Se a Troll estivesse, lutaríamos juntos. Eu sei. Então estou fazendo o que eu posso. Erguendo defesas, coletando ervas. Qualquer coisa que faça a diferença. Sei. Não posso substituí-lo. E ninguém pode. Estou aqui por ele. Por nós dois. Consigo entender o que ele viu em você. Sempre estará comigo. Sol e sombra se encontram brevemente. Ao anoitecer e amanhecer. Quero te dar isso. Para as batalhas. Pelo sol. Espero que não precise. Obrigada, Elida. Cuide-se. Tem mais esses daqui. Caçadorinha? Você chamou, então estou aqui. Pronta para lutar? Lutar? Pensei que você queria apenas chá e conversa. Tem uma batalha chegando. Não me informaram. Não faz sentido. Você está sempre informada. Ah, sou mesmo. Nós pouco nos encontramos e já me conhece tão bem. Acho que não te conheço, mas gostaria. Quando me falam isso, costumam ter outras intenções. Posso contar um segredo? É claro. Estou esperando por essa luta a minha vida inteira. O inimigo que vamos enfrentar transformou a Meridiana num poço de escravos e massacrou por do sol num banho de sangue. Fanáticos que torturam e assassinam mães, pais, famílias e crianças e dizem ser a vontade do sol. Eu os odeio, Eloy. Posso provar isso com as marcas do chicote nas minhas costas. E agora vamos nos livrar deles para sempre. Disse que vim por você, mas não foi a única razão. Eu vim por eles. Dessa vez, eles não vão escapar. Estou com você, Fanáticos. Vamos lutar juntas. Eu não esquecerei, caçadorinha. A maneira que o sol nasça num mundo melhor. E você? A vontade, Odith. Meridiana tem sorte de tê-lo como aliado. Eu também tenho. A honra é minha. Você impediu o habitável de ser bom soldado, mas grande e tolo. Eu espero que você não precise de nenhum epitáfio tão cedo. A vontade do sol. Quando me achou, eu estava em busca de uma morte gloriosa. Mas agora, creio que prefiro uma vida gloriosa. É bom ver I também brincar no jardim de novo. Cercado por vários guardas, mas... O que fez, Eloy? Foi muito bem feito. Embora seja difícil aguentar. Vanasha. Ela gosta de me pucar. Como o vermelho diante de um brutamonte. Quer que eu peça pra ela parar? Não. Hum... Eu aceito. Pois bem. Meridiana resistirá e a sombra vai cair. Eu juro. É assim que você fala. Tem mais alguém aqui pra nós conversar? Nossa, tá cheio de gente pra nós conversar. Ah, tô ligado. Ah, tô ligado. Enfrentarei qualquer tropa que ele liderar, não importa o tamanho. Pelos Nora que ele aterrorizou, por mim e por meu pai. Vamos detê-lo. Isso eu te juro. Sua palavra importa. Especialmente agora. Graças a você, eu soube que abriram a terra sagrada. Se vencermos, posso ir pra casa. Será bom ver o Ian de novo. Estou contigo, Eloy. Até o fim. Geneva. Convocaram você de volta? Então é você a responsável pela comoção. Que fez o Rei Sol Avad mostrar os braços por trás daquele hobby. Um rei pode ser firme e justo de neva. É um bom homem. Além de esperto, fez Maradio perdoar os prisioneiros que lutassem por Meridiana. O bando todo acabou concordando. Consegui convencê-los. Com esse tipo de argumento, eu não duvido. Dessa vez peguei leve com ele. Quem comete o crime de atacar Meridiana, não vai ver o meu lado decente. Que o Sol ilumine você, herói. É uma bela lança, oi. Gostei do jeito como você. Ô, louco. Ô, louco. Uma bela lança, Uffid. Uma bela lança. Tem mais o quê aqui. Tem que ficar mesmo. Será que bugou aquela louca lá embaixo? Tá aí, travadinho. Então, daqui é o próximo ponto lá, né? Como é que a gente vai por aqui? Ah, vamos chamar a montaria, né? Que eu não sou obrigado também. Cadê meu cavalinho? Oi, meu cavalinho. Vamos lá. Por onde que nós vamos? Reto, né? Ok. Bora pegar a estradinha aqui e seguimos. Ah, meu Deus do céu. Vocês estão recusando o meu cavalinho de passar. Vocês são os filhos da... Olha só porque... Olha o trechinho que eu ia fazer aqui. Sacanagem, né? Não, não é assim, Ju. Eu tenho que configurar, eu acho. Mas a galera que tá acompanhando aí... É assim mesmo. Só que é só no canal do Piazão lá. Ele é que tá configurado lá, né? Eu não configurei aqui. Mas a galera que tá acompanhando aí... Se quiser dar uma força ali pro canal do Juliano. O cara é gente fina. Joga vários jogos. Olha lá, onde que foi o cavalo, mano? Não é porque vagabundo? Não entendi. Você vai fazer live lá pra... Vai fazer live lá pra... 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 Pra Datasora lá no Streamholics. Pra você virar um afiliado também. Afiliado, não. Um iniciante lá. Que daí eu posso dar hard em você lá. Temos que subir por aqui agora. Ainda não, mas tamo... Tamo no caminho. Aratak. Eu não esperava te ver por aqui. É verdade, sou um estranho nesta terra verde e sem neve. Ourya perdoou os Karja. Mas eu não perdoei. Porém, me senti obrigado a ajudar minha antiga chefe. Vai lá, então. É bom ver você estar liberando novamente. Esta jovem caçadora também quer provar seu valor. A fagulha dela me lembra da Ourya. Na juventude. Eu me orgulho de assumir meu lugar ao seu lado nesta caça. Um grande desafio. Sobreviver e prevalecer? Não existe outra maneira. Você é a caçadora do bosque de Banuque. Também me lembro de você, Nora. As máquinas saíram do repouso após você chegar. Raiva e fúria. Ah, bem, isso... Isso não foi minha culpa. Não. Eu agradeço, Nora. Aquela noite, eu decidi que não voltaria pra Banur. Eu passaria a caçar nessas terras. Tantas máquinas. Vamos dar uma analisada aqui em que é os nossos próximos que vamos conversar. É por aqui, né? Pedrinha. Estamos chegando no tal do ápice. Ah, dá. Tá, olha. Tá, Ana? Por que tá aqui? Sou sua águia. Onde mais eu estaria? Defendendo Meridiana com Avad? Deixo isso pro resto da ordem. Não vou ficar parada enquanto uma irmã luta sozinha. De novo, não. Tenho certeza de que... Tá arriscando a vida por todos nós. Não pode me pedir pra só assistir. Não quando sou capaz de mudar isso. Então não vou pedir. Combinado. Eu vou lutar ao seu lado. Só queria pedir... Diga. Deixa a maior máquina pra mim. Não prometo. Tchau. 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 Tá, pra onde tem mais gente agora? Caralho mano, tá pipocando gente mesmo Quem é você? Essa não é a terra dos Nora Não é a minha terra Enfrentarei o diabo metálico que nos ameaça Mas meu lugar é na terra sagrada Os males daqui me perfuram como pontas de flecha Desculpe fazê-la passar por isso Não se desculpe Isso acabará Minha lança, minha palavra Tem um bobo rezando ali Saudações Eloy Não, não se curvem, a ungida não gosta Ela também não gosta muito de ser chamada de ungida É muito bom ter você aqui, Varl Dei minha palavra Então Meridiana O que você acha? Eu já vi muitas coisas novas desde que a conheci Devia te agradecer Já ouvi, ouvi Quer mesmo saber? Tudo bem Estou numa terra estranha Maculada Defendendo uma cidade incrédula Diferente de tudo que já vi De algo que não consigo imaginar E você? Depois do que aconteceu? De tudo que fez? Sinto como se devesse me ajoelhar e cultuá-la Mas eu sei que você não quer isso Uau, não tá nada fácil pra você, hein? Valeu por pedir aos outros pra não se curvarem Realmente não preciso disso Não seja tão dura com eles Eles só vieram voltar porque a ungida ordenou Por isso que você veio? Não Eu teria vindo só pra te ver de novo Hum... E devemos enfrentar um diabo metálico porque a deusa disse Ou porque você disse Acho que a deusa e eu concordamos Que bom que você está aqui Eu também Eloy, primeiro padre O grande sol Oh grande sol Como recai seu olhar A provação Na man Eu deveria saber que se um dia houvesse um clérigo do sol aqui Seria você Como pensei Se o rei sol permitiu que forasteiros entrassem no pouso Essa Eloy só podia ser você Queria que a situação fosse outra Ou que os salmos do sol lhe dessem paz de espírito Mas se você me permite uma explicação Pode falar Você mostrou força e compaixão Nossos inimigos são ódio desesperado Os dois lados pedem a benção do sol Mas o sol para que rezo Esse eu só concederia para você Sabe, na man Eu já estou sob uma pressão divina bem pesada Mas farei jus a tudo isso As tribos unidas contra a sombra Como essa não seria a vontade do sol Tem mais alguém mais ao longe, será? 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 E por acaso isso deveria assustar a gente Eu não sei, Eloy É esse babaca, hein? Tem mais pessoas de novo, nos preparando para lutar Mas agora parece que os inimigos têm mais poder de fogo O que vamos enfrentar? O que vamos enfrentar, sério? Não sei bem Mas eles estarão em grande número E vão trazer máquinas E se passarem por nós Não é só a Meridiana que vai cair O resto do mundo vai junto com ela Isso é... Grande Parece nosso tipo de luta Parece nosso tipo de luta Não é, pessoal? Onde se coloca a vanguarda? Na linha de frente E por quê? Aço antes do ferro E o que vamos fazer? Acerta a vanguarda Até que não aguardem mais Isso aí Ouviu bem? Ninguém vai passar pela vanguarda Salvemos Meridiana E vamos te proteger Obrigada, Erring Ursa teria orgulho Só se vencermos Tá Vamos meter a fast travel aqui E daí eu vou esquentar o resto da minha janta Vou comer E daí a gente vai para a batalha final Meu Deus! Não grita, louco! Deixa eu só achar lá o lugar que eu tenho que descansar Cara, esse GPS, olha É muito zoado Ele não sabe, ele não sabe Ele não sabe Ele não cliquei Para lá ou para cá? Para cá? A gente chegava na casa do olho Parece... Parece... Vazios Devo dormir? Deixei alguma coisa inacabada? A princípio Eu fiz todas as missões do jogo O que tem mais o ponto de acesso aqui E... Aqui, ó... Tem um... Um aldo Tá Gente Um minutinho Eu vou esquentar umas paradas aqui Acho que vou levar vocês aí junto Peraí Deixa eu pegar o prato aqui Cadê minha pantufa? Passar aqui Passar aqui pelo fiozinho da câmera Deixa eu ajeitar o prato aqui Eu tenho uma... Como é que é? Uma quesadilla Não sei como é que é o nome certo disso aqui Mas... Ela tá muito molenga Eu vou ter que comer de garfo e faca Eu vou dar uma esquentadinha no microondas Que ela deve tá gelada já Ah, desculpa Coronavírus Ah, Deus o livre Longe de mim Não peguei Não vou pegar Porque estou me cuidando muito Para que isso não aconteça Vamos botar aqui Nossa Tortilha Acho que é o nome Acho que uns 30 segundos Tá massa Deixa eu pegar aqui um garfo e uma faca Eu já vou aproveitar E vou pegar uma extensão Deixa eu ver se tem aqui Eu vou ter que... A dor também Tá, tem uma extensão aqui Eu vou ter que colocar meu celular e carregar Será que ele já tá... Miando a bateria Só um minutinho, tá gente? Estamos aí nas preparações Para a... Última missão do jogo Eu não tô lendo o chat Eu não tô... Olhando aí nada Então se... Mandarem alguma coisa Tenho um pouquinho de paciência Que eu já respondo Deixa eu ver aqui onde que tá meu carregador agora Tá ali Ai... Só sei que eu... Ah, tá frio aqui dentro Porque... Deixa eu fechar Tinha que pôr uma meia Pra falar a verdade Porque tá... Odeio passar frio na canela Aí pegamos o carregadorzinho Vão botar o celular carregar Aí Doido... Minutinho Eu já tá pronto ali a minha... Quessatila Tortilha Não, burrito eu comi antes Tava... Bem bom Diga se... Hum... O cheiro tá bom isso aqui Mas não esquentou bem Tá mais 30 segundinho Amanhã eu tenho que limpar a casa Dar banho nos cachorros Lavar a roupa A esposa viaja e deixa Todas essas funções pra nós Né menina, vamos pôr a roupa? Vem aqui Vem aqui que você é obediente Vem, vem, vem a pôr Vem aqui, vem Vem a pôr aqui Anda mais um pouquinho pra frente Meu Deus do céu, cadê ela? Sim, tem que te puxar pela cabeça Porque não obedece Mas é bem mais de boa que o gringo Que o gringo é uma peste Você é querida Vem aqui agora, vem Pronto, ponto Tá coberto agora Deixa eu pegar minha comida Nossa, agora Uh, derreteu o queijo Uh, cheddar Uh Olha aqui, ó Uh Delícia O cheirinho tá na delícia também Eita Qualquer coisa Qualquer coisa A gente volta E daí tem que ver Essas missões secundárias Cara, sabe o que eu tô achando merda? Que eu acho que eu fiz cagada Eu matei Um carinho Eu poderia Eu acho que ele vinha Se eu não matasse Eu acho que ele chegava ali pra nós Com a certeza disso Que ele vinha ajudar E eu matei ele Eu odeio esse tipo de troféu em jogo Que Que não Você não tem certeza Do que tem que fazer E daí você faz uma bochinha Perde o troféu Ele tem que zerar o jogo inteiro De novo pra conseguir Opa Caralho, muito quente Meu Deus Tá o descanso aqui? Não, é em cima Não é na cama Por favor, né Felipe? Bora, Elay Vamos bater aquele soninho agora E daí nós vamos pra luta Pra guerra Caminho sem volta Ah, é bem que podia pipocar O troféuzinho assim Ó Pã Pã Bebida alcoólica Vai subir A platininha, gente Olha o barulhinho Platinamos Meus amigos Platinamos Agora Vemos os sinais do oeste O rei Solavad Te aguarda no templo do sol Platininha Quero ver Quero ver Fogueiras, talvez? Reunindo forças Pra longa marcha Até os portões Não é fumaça De um leite Então, o que é? Enfim Ou apenas o início Eu diria Olha essa fumaça Que bonita É, piazão Achou que ia ser fácil Os heraldos da morte que falou As armas As armas Agora Pelo sol Façam o que ela diz Tch 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 Todo mundo Preparar pra tirar As armas irão detê-los? É o que vamos descobrir Nossa, que soquinho Mas Não Reúna a vanguarda E envie reforços Eloy Não Precisamos dessas armas Ele vai te matar Não dessa vez Que foda Eu poderia ter me enfrentado Na arena solar então Por que é possível Porque que eu luto Pra acabar com você Seu bosta Aceite Sua frateza Somente a noite Eterna Espera aí Não Nossa Não pegou na cabeça Não Não Seus arados continuarem atirando a multe vai cair. Seus arados continuarem atirando a multe vai cair. É a ouça ouça vai cair. O que aconteceu? Que bosta, mano Eu quero ir só um pouquinho Antes que esfria de novo a minha comida Terminar aqui Eu só peguei tudo a pimenta agora Ah 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 Você me atormentou por tempos 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 Eu não sei o que eu ataco Você me atormentou por tempos 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 E bora pro campo de batalha Caralho Uh Explosão tiro bolo frito Bordoado Onde precisam de mim? Vou derrubar Mais quem? É pra proteger, né? Se é pra proteger, então vamos proteger Vou derrubar Eu tenho outra Eu vou dar mira, Bill! Eu vou dar mira, Bill! Hora de correr! Hora de correr! Eu vou dar mira Eu vou dar mira Eu vou dar uma Eu vou dar mira Essa é a vida agora Uma chance de recuperar o fôlego e me preparar Meu Deus, o bicho está aqui, velho Não quero dar aqui o que vai ser o que vai ser o que vai ser Vamos lá. 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 Não é problema meu. Vamos lá. 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 Valeu. 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 Aí brigado mano. Pelo apoio. Galera que Sim, um cuscuz aí Ele é lá da Streamholics Eu lembro dele O canal dele é bem massa O canal dele é bem da hora Deixa eu só ver aqui Meu inventário Que arma que eu tô usando O bodoque, isso aqui Não sei se vou usar muito E essas duas aqui Tava pensando em usar essas novas aqui Bom Vamos correr Sobe aqui, Elói Vai, Elói Não é hora de bugar, não Vai, desgraçada Meu Deus Nossa senhora Gelei que eu tinha pular num buraco Olha aí Um parkour da desgraçada Bora Antes eu subi por aqui Foi tenso Então imagina agora Eloi Eloi É, Eloi Bem, vocês estão vendo Nós pensamos que você tinha sucumbido Não, eles que sucumbiram Olha, não temos muito tempo Tenho que enfrentar Hades Não sozinha É minha luta Não posso pedir que venha comigo A gente ia subir até o topo de qualquer forma Não é? Certo Águia e Tordo Vamos Milhão de estocar suprimentos Última chance Meu Deus Meu Deus A pessoa morta Ah, não era por aqui Eu tô bem louco Gente, é outro lado É outro lado Tem que trepar aqui A chegada da entidade foi antecipada A entidade não cessará a transmissão Ao contrário Os cálculos são precisos A presença da entidade foi prevista desde o início Shhh Oi, gato Nossa, mas tava bem mais perto Eu tô ligado E ele vai pegar fogo Pegar fogo Desgraçado Aí, obrigado Tá, um motorzinho foi Tá, um motorzinho foi Ah 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 O que é isso? O que é isso? Sem munição, peraí. Ô, mano, muito obrigado pela raid, mano. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Valeu pelo follow aí, Alisson. Tamo junto, mano. Muito obrigado pelo apoio. Espero que esteja um curtinho da live aí. Tamo no finalzinho aí do Orison, hein. Putz, tem máquina aqui? Ai, ai, ai. Nossa, velho. Peraí que entramos em desespero por um breve momento. Não, me pula. Ai. Eu quero a tua arma. Se me empresta? Cara, por que que resetou essa porcaria? Nossa, mano. Tá muito difícil isso aqui. Ah, você não vai me dar espaço, seu lixo? Então, vamos ver se não vai me dar espaço, né? E aí, é isso aí, galera. Vamos arrebentar esse bicho, agora. Nossa, o Will vai arrebentar já. Acabou a vida boa. Deixa eu fazer umas granadinhas aqui. Olha, olha aí. Olha, olha aqui na underwear da andar nelio. Olha, olha aí. Olha aí. Vamos lá. Opa, errei o botão. Mais máquina. Peraí, eu também já vou ajudar. Cadê as máquinas? Priorizar a entidade. Entendi. Entendi. Pegar fogo. Meu Deus do céu. Peraí, peraí. Tá... Tá tenso. Deixa eu subir. No lugar de levar. Filha da puta. Vem, vem atrás de mim aqui. Seu bicho. Meu Deus, eu tô errando. Isso é muito fininho, cara. É difícil de acertar. Olha. E ele é rápido também. Isso foi bem no meio da cara. 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 Tá, cadê teu parente agora? Tá, esse aí já tá... Já tá mais morto. Só não sabe que morreu ainda. Tchau. Toca. Pou. Ah, não morreu? Tá. Se vir em então com ele. Na prore, metade. Já fui derrotado. Ele é aqui! 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 Ah, peraí, cara, esse arco Banuki não tá sendo tão bom, velho O foda dele é que ele é lento, então vamos na bombinha, que a bombinha é mais garantida A bombinha já tá dando um bom dano E tá fácil de acertar E aí, filha da puta Tá com a mãe Cadê o Hades? Ameaça ao sistema, iminente Som mais do que uma ameaça É, piazão Muito obrigado a todo mundo que deu fala aí, gente Muito obrigado pelo apoio mesmo Achei Achei O que é isso? O que é isso? Aquele pin O que é isso? 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 Eu vou no chat e dou o comando Como é que ela é agora? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver... No meu sobre Porque eu acho que tenho um esqueminha aqui Ele não aparece aqui no celular Desgraça Canal Deixa eu ver no celular Celular acho que vai Não vai também Mano Difícil, hein Pelo amor de Deus Que interface Ruizinha de mexer Vou ter que dar um pulo lá no PC Não vai ter jeito Enquanto isso Vai seguindo os créditos Do jogo Vou sumir um pouquinho aqui Mas escutem a minha voz Fique aí que vamos dar a raid no canal de alguém Pra deixar mais alguém feliz Que é muito legal chegar gente nova E assistir Acompanhar um joguinho Vamos segurando aí Vai dar uma estrada No som aí Mas é que eu tô Bem longe do play Acompanhar um joguinho Amém. 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 Amém.